O incidente não acontece, segundo ano, mais ou menos, Tucuruá, Robalo, Noras Timor-Leste e a área Bem-Mori, posto administrativo na infeta ao município Dili, o anjira vítima, Vasco, Muniz Baro, Sônia, colega, estagiário, Ramutu, Cunemruanulo, Resto em Rua, o equipa técnico, serviço, água, no saneamento, município Dili, tumba, dia, ela, canaliza, são bem-mós e a área Bem-Mori. Matibian Foti, máquina, rodicou a cano, canaliza, são bem-mós, mas, por fim, na feira, rodicou a ninha, Cacoro. O anjira transporte ao Hospital Nasional Guido Valdares, Vasco Hakutuis, Ihadalan. Matibian Estudante, Uentel, Faculdade de Engenharia, Ciencia e Tecnologia no Departamento Mecánico Semesterualu. Nenemos Matibian, Hela Hia Campo, Mbaru, Dili, o rizinho se município Kova Lima, Nomate, Hoidade, Rua Nulu, Resto em Rua. Napoleão Xavier, XMN.